Salve rapaziadinha do canal de Pedro Vini Então tropa, queria tá convidando um geral aí pra tá passando no canal de Pedro Vini aí Deixando like no vídeo, se inscrevendo no canal aí que o cara só tem vídeo brabo tropa É rapaziada, também queria convidar vocês a passarem no nosso canal Os Cala BR O link tá na descrição aqui abaixo, entendeu? Aí você já deixa o like primeiro assistir esse e depois dá uma passada no nosso lá rapaziada, é nóis Vamos pro vídeozão que tá insano Rapaziada, só quem te dá desgrama viu Fala Tá bom meu patrão tá Duzentos contos viu véi É duzentos contos Quantos metros? Duzentos metros? Duzentos contos meu patrão Eu cobro numa pasta de dois metros Beleza É onde Valeu Falou brother Estátua aí Travar sozinho é uma porra Eu vou ligar pra Pra Will aqui agora Que graça Will não atende véi Será que ela tá usando droga de novo? Oxe Oxe Tá lá tocando uma hora dessa véi Bora pedro Bora pedro Parou Oxe Maria apertou aqui Tá mandando minha cervejinha aqui Gravando uma hora dessa Tá mandando minha cervejinha aqui Tipo aqui Não, não, não Gravando não rapazi O que que você quer Trabalhar Cavar uma fossa rapaz Ah moço É pra cavar uma fossa? Duzentos metros Ah duzentos metros pedro Moço véi Pera aí Deixa eu ligar pra Tonha aqui Beleza Alô Liga pra Tonha aí Falou aí Boa Tonha Moço Eu tô aqui Moço Eu vou ligar aqui pra Marla Aí Tonha Fala Mar Vou cavar Vou cavar uma fossa aqui Viu? Cavar uma fossa Ué Ele não me chamou Vai pecando Então eu vou também Uma hora depois Cadê o Tonha mais feita? Ele falou que tinha fossa aqui Combinando que nós cavarmos aqui Até agora É moço Essas porra também Meu Deus do céu Vou cavar uma fossa mais não Já não tem tanto de dinheiro aí Os caras não estão aqui Chama a nós Mas não estão aqui Não é Meu Deus do céu não Moço Até que os caras não chegam ainda não Mas eu tô vendo mais lá ali E o I Olá É um velhinho Aquele sol quente ali Meu Deus do céu Cadê a fossa? E o andar do elemento ainda? Como é que vem? Isso aí Meu Deus do céu Não vai pegar essa mão não Sai daqui Meu Deus do céu E agora só falta peito Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ele mesmo Quem chamou ele foi Quem chamou nós foi ele É velho Vou matar a pena de chegar aqui velho Cadê ele? Aí os caras Boa porra Boa velho Olha aí meu pinete Tá de boa? Cadê a cachaça? Ué cachaça de cola hein Moço Se você pegar lá Ó latinha lá Ué bebê Pra cavar a fossa Cuidado aí Mas só tem um bolinho Tá cavando o trem Nós tá esperando você pra cavar a fossa Não é pra cavar a fossa Não é pra beber não Mas o cara combinou 200 conto velho É mais 200 conto pra cavar a fossa Não pra beber E é quantos metros? 200 metros velho Porra velho Porra velho 200 metros velho Quer matar velho Quer matar É que é isso velho Lá no chiqueiro do porra Eita porra Meu parceiro No chiqueiro velho Vou te falar uma coisa Tá difícil esse salpite Não é Tá complicado viu velho E ainda cavando o trem duro daquele ali Nossa velho Quer matar mesmo 200 conto 200 metros 200 metros velho 1 metro é o que? 1 real é? É Moço eu não sei Nós já era em todos os anos 1,1 centavos 1 cento Eu acho que é isso aí velho Vamos esperar Eu tô chegando Pra nós começar Vamos pra fazer Pronto meu lindo Vamos pegar essa porra aí Assim mesmo Ganhar 200 pontos Só Não tem nem um metro Não tem nem um metro Não tem um metro aí Eu acho Tá mais longe Que ele lute Tá ganhando E olha Põe com essa lerdeza dele aí Essa puta Olha Tá mais longe Zero aonde Bora mais Bora Não come não Porra longe Para os 200 pontos Ele tá mais longe Ei Não tem que ser 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 Tá de pé Nossa cara Tá de pé Falou que Falou 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 que era 200 pontos 200 metros É 200 metros É 200 com ele 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 Não tem que ser Não tem que ser Falou que é Tá de pé Só ele Só precisa pra beber É 200 Vai na força Tá sozinho Pra tomar um ano Daqui a pouco também É Oxi É rapaz Os caras devem estar Se lascando Naquela força Ainda bem que Eu já gastei For 200 pontos Eu venho embora daqui Caralho Esse cara foi embora Moço Vamos terminar logo Isso aqui logo Caralho Terminar logo Isso aqui logo Eu quero fazer meu rã O cara foi lanchar Então eu também posso lanchar Eu tenho que terminar Com essa peste aqui Me desculpa De corada Numa Aí tá novo Onde Agora Aqui Empedas Votas 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 Tchau, tchau.